Agora a gente vai para o outro lado, porque agora também é hora de comentário de Luiz Carlos Prats. E o assunto de hoje, ele é no mínimo intrigante, né Prats? É, Polito. Polito, eu começo lembrando a muitos, a coisa está passando batida. Hoje é o dia do desafio. É um dia internacional do desafio, o calendário faz a marcação, mas nós não nos damos conta disso. Todos nós estamos permanentemente diante de desafios. Desafio é algo de que precisamos para tocarmos melhor a vida e é também costumeiramente algo que pode ser vencido. Porque quando o desafio é algo intransponível, deixa de ser um desafio, é uma impossibilidade. Muito bem, todos precisamos vencer muitos desafios. O camarada que delinque, que pensa um crime, que calcula uma ilicitude, ele vai para um desafio. Vencer a sociedade, trapacear a justiça, enganar a polícia. Mas, cedo ou tarde, ele é pegado, vai para a cadeia. Faz algum tempo, o Superior Tribunal Federal criou, Tribunal de Justiça, criou uma história interessante, até certo ponto. Isto é, a cada livro lido por um detento, ele tem três, quatro dias, perdão, quatro dias de desconto no total da pena. Ele pode ler 12 livros por ano, significa um livro por mês. A cada livro, depois uma avaliação, depois da leitura, feita esta avaliação, o sujeito é aprovado ou não. Muito bem. Então, ele pode ter uma redução de pena de 48 dias ao final de um ano. Tá, leu 12 livros. A média dos brasileiros que leem não chega a três livros por ano, três por ano. Na Europa se lê de 15 a 17 livros. Muito bem. Então, o presidiário vai melhorar lendo, vai melhorar o conhecimento, o caráter não. Caráter não se corrige, não há leitura que corrija a caráter. É por isso que eu sou contra a leitura dentro do sistema penitenciário. Mas na qualificação profissional, sim. O cara vai trabalhar, ele vai ser obrigado. Não, mas aí os botocudos aqui do lado de fora. Não, porque isso é trabalho escravo, eles não sabem o quê. Ele vai ter que trabalhar e vai ter que provar a sua excelsitude no aproveitamento deste treinamento para a qualificação profissional. Porque aqui do lado de fora, ele vai precisar trabalhar. E ele pode ler nas horas de folga, não há nenhum empecilho. Então, tá, porque a leitura envolve decodificação dos símbolos, compreensão do texto, postura crítica diante do que foi lido, capacidade de retenção e mais tarde de evocação. Vocês acham que isso acontece dentro do sistema penitenciário? Que quem faz a avaliação, a resenha do que foi lido, vai verdadeiramente comprovar que a leitura foi aproveitada? Claro que não. Hoje é o dia do desafio. Que o desafio para o ordinário safado e sem vergonha seja preciso melhorar para voltar ao convívio social. Caso contrário, tu pode ler a Bíblia em gregó, de trás para frente, quantas vezes tu quiseres. Mas aqui fora, tu vais ter que ter comportamento ético absolutamente confiável. Caso contrário, pode voltar para masmorre-leres a vida inteira. Comigo, esta história de leitura, reduzindo pena, quem é que inventou isso? Eu queria na minha delegacia, o cara que inventou esta história, vamos reduzir a pena se o apenado ler mais livros. Vem para a minha delegacia, atrevido.